Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas de como tocar melhor no tempo, como tocar mais no tempo. Metrônomo, como que eu posso melhorar o tempo, Ricardo? Eu fico variando demais o tempo. Mas antes, não se esqueça, se inscreve no canal clicando aqui no símbolo vermelho e ativa as notificações clicando no sininho e ativando para receber todas as notificações, tá bom? Você tem que optar por receber todas as notificações, mesmo assim ainda às vezes o YouTube acaba esquecendo de entregar para você a notificação dos vídeos que eu posto, ok? Toda segunda, toda quinta, tem vídeo novo e tem mais vídeos aí acontecendo, às vezes no meio da semana, ok? Bom, meu Instagram é arroba Ricardo Sander, você pode me mandar mensagem lá e também assistir os stories, as postagens que eu faço lá, interagir comigo. E também tem o grupo do Telegram, o grupo do Telegram tem o link aqui na descrição do vídeo. E toda semana, uma vez por semana, pelo menos, eu produzo um conteúdo exclusivo para quem está no grupo do Telegram. Se você está lá, você vai poder acessar um conteúdo que não tem no canal, não tem em nenhum outro lugar. Eu faço uma pesquisa lá durante um dia com o pessoal, vejo qual é o assunto que o pessoal mais quer e posto um vídeo, uma mensagem de voz, um texto, alguma coisa relacionada, dando uma dica ali naquele sentido, tá bom? Então vamos lá, Ricardo, como que eu faço para tocar melhor no tempo? Primeira coisa que eu vou te falar é que eu geralmente não tenho problema com os meus alunos, tá bom? Para tocar no tempo, de verdade, assim, não é? Você vai falar, o Ricardo é metido, né? Ele está falando todos os alunos dele, toca no tempo? Toca, toca. Te falo, é difícil, difícil, difícil o aluno meu que erra tempo na música. E eu vou te falar por quê. Porque eles escutam muito as gravações. Quando o aluno chega, errando o ritmo, eu já falo para ele, você não escutou. Você não escutou as gravações, você não escutou a gravação que eu pedi para você escutar. Então é isso que acontece. O aluno que erra o ritmo aqui no meu estúdio, ou onde eu dou aula, ele erra porque ele não escutou a gravação que eu pedi para ele escutar. Certo? Ah, mas é lógico, tocando com a gravação ele vai tocar no tempo. Não. Depois eu ponho ele para tocar sozinho e é incrível, cara. Eles tocam muito bem no tempo certinho. Eles ficam com um senso rítmico, né? Um ritmo lá dentro deles que é incrível. E eu tenho certeza que é por causa que a gente escuta muito sempre gravações do que vamos tocar, tá? Gravações com piano, gravações só da melodia, enfim. Sempre muitas gravações e isso é o metrônomo deles, tá? Então, eu não indico para os meus alunos, que estão até pelo menos no livro 4, tá? Começando com o livro 4, pelo menos, eu jamais indico o metrônomo. Mas o metrônomo é uma forma de você estudar para melhorar o tempo. É claro que eu estudo com o metrônomo. Eu vou estudar trechos de orquestra, eu vou estudar trechos do concerto que eu estou estudando. Eu estudo com o metrônomo, porque para eu estudar com o metrônomo você já tem que estar em um certo nível de leitura de partitura, saber muito bem divisão dos tempos, né? Então, você tem que saber essa parte teórica para conseguir usar o metrônomo. O metrônomo é aquele negocinho que você viu aí no começo do vídeo, né? Que ele vai marcando o tempo, né? Então, ele fica tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ou mais lento, tic-tac, tic. E é o tempo da música, para você tocar no tempo e dividir as notas, cada uma no seu tempo, né? Então, um jeito é estudar com o metrônomo. E o jeito mais fácil é você escutar, escutar boas gravações, boas gravações, do que você quer tocar. Escuta muito, decora na sua cabeça, canta muito, canta demais essa música, tá bom? Aprenda a cantar ela no tempo, sem a música. Aprenda a cantar com a música. Enfim, a música, a gravação, é o seu metrônomo. Daí você toca, você internaliza aquele ritmo, toca bastante vezes com a gravação. Se tiver difícil, tenta diminuir a velocidade da gravação, né? Então, eu uso muito isso. Eu tenho várias gravações com os meus alunos de três tempos diferentes. Uma lenta, uma média e uma da performance, que tem que ser tocada no final das contas, tá bom? Então, utilize boas gravações. E, gente, hoje no YouTube está lotado, né? Aqui mesmo no canal, eu gravei os 480 hinos e os seis coros da congregação cristã no Brasil, que tem no Inário, né? Então, tentando ser bem fiel ao tempo, uma gravação muito simples, sem vibrato, sem muita firula, sem oitavar. Pra quê? Pra referência. Justamente pra isso. Pra que vocês possam escutar eu tocando aquele hino da melhor maneira possível, e vocês possam imitar aquilo ali. Aquilo grava e vira uma referência na cabeça de vocês e vocês conseguem fazer certinho depois. Eu gravei já, até agora, os volumes 1, 2, 3 do Suzuki e acho que as 3, 4, 5, 6 primeiras peças do volume 4 aí, né? Acho que tem 6 ou 7 peças. Eu já gravei quase todas as peças do volume 4. Pretendo gravar do volume 5 também. Tá faltando tempo. Pretendo gravar as escalas maiores e menores de 3 oitavas também. Tá faltando tempo. Ok? E também já gravei algumas lições do método Laurê. Laurê, sei lá como você quer falar, tá bom? Falo do seu jeito, eu falo do meu. Tá? Tem algumas lições aqui do método Laurê. E você pode aproveitar tudo isso e existem outros canais que tem outras gravações, mesmo de fora do Brasil. Tá? Salva isso. Assina o canal do Pessoa, dá like no vídeo, comenta, pra que a pessoa continue gravando as coisas. Né? Porque muita gente só assiste. Não dá um like, não dá um comentário. A pessoa acha, poxa, eu tô gravando isso daqui e ninguém tá gostando, pra que eu vou continuar gravando? E aí a pessoa para, tá bom? Então, de acordo com o que tem like, o que tem comentário, opa, o pessoal tá gostando disso daqui. É uma forma de a gente medir, tá? Então aí você escuta muito. Mas, gente, muito o que eu falo não é 10 vezes num dia. Não, é você colocar aquela música pra você escutar todos os dias. Todos os dias, diversas vezes. Indo pro trabalho, voltando do trabalho, indo pra escola, voltando da escola, arrumando o quarto, tomando banho. Coloca aquilo e deixa repetindo. É assim que você vai internalizar o ritmo, vai internalizar a melodia, a afinação, e vai tocar melhor no tempo, vai tocar mais afinado. A música, a boa gravação, é o seu metrônomo quando você é um violinista iniciante. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário. Vai participar lá do Grupo do Telegram, tem o link aqui na descrição do vídeo. Ou procura aqui o vídeo no canal que fala Grupo do Telegram. Tá bom? Um conteúdo exclusivo por semana lá, pra quem tá no grupo exclusivamente. E no meu Instagram, arroba Ricardo Sander. Obrigado e até o próximo vídeo.